É obrigado eu trocar a placa do meu carro. Eu comprei um carro agora recente e aí me pediram que eu tinha que trocar a placa. Por qual motivo eu tenho que trocar a placa? Isso é verdade? Como é que funciona? Quais as regras? Explica pra gente. Vamos lá. Você tem um carro que sua placa ainda é a placa antiga e você decidiu fazer renovação, alguma coisa no Detran e aí eles exigiram que você fizesse isso. Você tem que perguntar a ele, meu amigo, por que eu vou trocar a placa? Minha placa está rasurada, meu lato está danificado pra você autorizar ou colocar Mercosul, porque a lei, deixa bem claro, somente quando você muda de estado ou cidade, você é obrigado a trocar a placa sim, ou quando a placa já está rasurada, os números já estiverem, já assumindo já, ou alguma coisa aconteceu, amassou alguma coisa, aí sim você é obrigado sim a trocar a placa no seu carro. Então eu já vi muita gente falando pra mim, rapaz, eu não tinha dinheiro pra gastar naquele momento e o cara lá, ele determinou que eu colocasse a placa no meu carro sem eu precisar e não queria fazer isso, colocar a placa nova. Aí tem as máfias, né galera? Tem as máfias também, né? De repente ali o cara junto com o cara lá dentro e aí tem uma pontinha aqui, cara, me ajuda aqui. Aí o cara vai lá condenando placa, só condenando placa. E aí tem uns argumentos pra você dizer que não é obrigatório, que você tem que trocar a placa do carro. Não é obrigatório, tá bom? Pode passar o tempo que você quiser, você pode continuar com a placa. Agora é o seguinte, você comprou um carro de uma outra cidade, mesmo que seja vizinha da sua cidade. Você comprou um carro e aí você transfirma pra sua cidade. É obrigatório, assim que você fizer a transferência do seu carro dentro do Detran, você é obrigado a colocar a placa nova. Mudou de estado, também placa nova, beleza? Essa é uma dica pra vocês. Até o próximo vídeo.